Eu tava todo verde e amarelo, mas tenso que um duro de matar Com desespero igual do Maradona, quando eu vi esse espírito pressionando pra danar Mas foi na hora que eu iria ter um infarto que a celeste resolveu jogar Deu gás e tomou conta do pedaço, ficou fácil, um abraço, México até mais Nosso brazo não tá perdoando, que ataque brabo de DT E da zaga não está passando, nem tem G Vamos dar tchauzinho pros mexicanos, só vão ver a Copa da TV Ou vão preferir se alegrar com a RBD Palmas para o William, incandescente Deu uma turbinada e tá jogando pra valer O Brazla envolveu os mexicanos na tortilha pra comer Bonito de se ver Jogo em Samara E de repente Surge um chamado na minha televisão Era um torcedor que susto, mas deu sorte para a seleção Nem foi pra cima e craque jogou sério Mas quase não deu pra se controlar Com jeito de criança apelona O México irado pensou que era em mim e avisou Até no tornozelo machucado E outra vez me aborreci com um vá Eis que o William tem num jogadaço Alegraços no progresso pra comemorar Imitando o que eu tô chorando Mais que um filhote de neném Você é cível com um clã te lembrando a flashbang Minha nossa, cês tão vacilando Não é tão difícil perceber É o feminino com um sorriso Ultra White a três Quem é cada zica Quinhentos dente Deixa qualquer zaga A ponto de ter ABC E até usam isso pra cegar os mexicano E receber O passe pra fazer Camarinha amada Vamos pra frente Faltam só três jogos para o ex-a-irmão Nem um quadro e um urso Vai erguer a taça pra nossa nação E até usam isso pra cegar os mexicano 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 Obrigado.